Tem três coisas nessa vida que não compartilha Carro, dinheiro e amor Com essas três frases não voltava arrependida Não quero, não posso, não vou Não adianta chorar no suor derramado Se lá no bem bom, em cima de outro, se bem renovado Para de pôr a culpa na vinga Essa desculpa manchada não fica Boca fechada não entra limpa Corpo vestido não arrepia Se você tão presta é porque você gostou E se você deitou é porque você querida Para de pôr a culpa na vinga Essa desculpa manchada não fica Boca fechada não entra limpa Corpo vestido não arrepia Se você tão presta é porque você gostou E se você deitou é porque você querida Não se compartilha Carro, dinheiro e amor Com essas três frases não voltava arrependida Não quero, não quero, não posso, não vou Não adianta chorar no suor derramado Se lá no bem bom, em cima de outro, se bem renovado Para de pôr a culpa na vinga Essa desculpa manchada não fica Boca fechada não entra limpa Corpo vestido não arrepia Se você tão presta é porque você gostou E se você deitou é porque você querida Para de pôr a culpa na vinga Essa desculpa manchada não fica Boca fechada não entra limpa Corpo vestido não arrepia Se você tão presta é porque você gostou E se você deitou é porque você querida Muito obrigado, Goiânia!